E aí meu brother, beleza cara? Eu gosto de ser muito brother Estava trabalhando aqui na asa do Dick Vigarista a asa superior, que é a última asa que está faltando ser feita e eu vou dar uma explicação aqui quando eu comecei a fazer o projeto desse aero era para ser praticamente idêntico ao desenho animado se vocês olharem o desenho animado, essa asa aqui tem um diedro bem elevado alguma coisa assim, fora do normal então quando eu cheguei ao ponto de construir essa asa superior aqui eu percebi que essas varetas iam ficar muito altas ela ia ser uma vareta enorme, que ia ter um diedro bem acentuado então o que iria acontecer? essas varetas não dariam sustentação nenhuma elas não ficariam firmes então durante o voo ela poderia ficar flambando o que é flambar? é ficar fazendo esse movimento para frente e para trás então isso daí provavelmente brother ia afetar muito no voo não ia dar estabilidade no voo só que esse projeto aqui brother como que eu projetei esse aero? para ser um avião de asa baixa um aero normal como você constrói um aero de asa baixa normal então o projeto de início era esse aí só que eu modifiquei toda a estrutura do charuto do avião para fazer com que ele pareça com o aero do Dick Vigarista com o aviãozinho do Dick Vigarista outro detalhe também que eu projetei para ele ter o diedro invertido asa inferior ela tem um diedro invertido ela não tem muito não está com muito diedro invertido mas se você perceber ela tem pouca coisa com o diedro invertido isso já estava programado nesse projeto o que não estava programado era fazer a asa com esse diedro aqui asa superior era para fazer com a asa maior só que essas varetas aqui ia ficar muito comprida e provavelmente ela não ia ficar firme ficaria flambando porque essa asa superior aqui pelo diedro dela ela não daria sustentação nenhuma no aero então o que eu resolvi fazer? fiz a asa inferior maior justamente para dar mais sustentação só que agora eu mudei o projeto brother eu estou com um pequeno problema aqui para quem conhece aeros biplano sabe que geralmente os biplanos a asa inferior ela é mais curta que a superior então essa asa aqui ela está bem fora do padrão para um aero biplano vamos supor aqui que dessa última janelinha aqui para lá ela não precisaria dessa ponta aqui ela teria que morrer aqui aí ele ia ficar com um aero biplano perfeito só que agora eu preciso aumentar essa asa para ela passar um pouco da ponta da asa inferior ou deixar rente era um outro projeto que eu posso fazer deixar ela iguais tanto a asa inferior como a asa superior só que essa asa superior aumentando para deixar essa iguais aqui ela vai ficar enorme ela vai ficar um monstro de asa eu não sei onde que eu enfiei aquela meu medidor lá aquela fita métrica eu não sei onde que está eu estou procurando ela não acho porque meu apartamento está um pouquinho bagunçado para saber quanto que vai ter essa asa aqui mas eu calculo que essa asa se aumentar ela brother ela tem mais de um e meio aqui e tem mais ou menos um e meio do lado de lá ela vai ficar com 3 metros de asa vai ficar uma coisa um monstro cara agora eu estou com esse pequeno problema uma da solução seria cortar dessa janela para cá pegar essa ponta trazer para cá só que eu projetei essa ponta aqui brother para aguentar umas pancadas porque na hora que você posa de repente você dá uma uma balançada ela pode pegar na na pista de pouso e para não não danificar essa asa eu já tinha projetado ela com essa parte mais reforçada dá para me cortar aqui e trazer essa ponta para cá só que ficaria uma uma coisa mais frágil uma pancada ali poderia arrancar a ponta da asa agora eu não sei o que eu faço brother qual a solução a única solução viável é deixar ela iguais tanto a asa superior como a asa inferior mesmo assim essa asa ela vai ficar um pouco maior por causa do diedro para ela chegar aqui na ficar rente aqui igual a asa de baixo ela teria que ser aumentada um pouco mais para fora então mesmo assim por causa da elevação do diedro ela ficaria maior mas é isso aí vamos ver o que eu resolvo fazer o spinner está aqui brother esse spinner eu estou cromando ele agora porque a intenção é depois de fazer os testes de voo quando ela estiver tremada já voando certinho é trocar o spinner que esse spinner aqui eu estou usando ele desde o começo eu utilizei ele para como molde aqui para modelar a entrada do do coal então ele está está riscado como se diz já está bem machucado porque na hora que eu passei a lixa eu não tomei cuidado eu lixei em cima dele está bem arranhado mas é um spinner de plástico eu estou cromando ele só para ver como que vai ficar com o spinner de alumínio se vai ficar bonitinho com o spinner de alumínio ou depois eu pego com um outro spinner cara e coloco um spinner laranjado na verdade essa parte aqui do aero brother no desenho animado essas partes aqui do motorzinho radial do aero na verdade aqui no miolo também é laranjado se vocês verem no desenho é laranjado eu pensei porra mas se eu pintar todo laranjado vai ficar uma coisa não vai ficar legal então talvez se eu colocar um spinner laranjado lá possa ficar mais parecido com o aero mas como eu já estou fazendo essa modificação já não vai ficar mais padrão igual o aero o escapamento também eu já fiz um escapamento diferente brother se eu olhar no desenho animado é só os canos saindo aqui um cano fino comprido lá para trás então eu fiz um designer meio diferente lá para dar uma coisa assim mais agressiva no aero eu acho que também isso daí já já saiu do padrão do desenho brother agora tanto faz um spinner de alumínio cromado ali essa parte toda vermelha só com os cabançotes do radial nessa cor aí mas agora o padrão é isso brother eu vou ver o que eu posso fazer nessa asa superior aí essa ponta aqui da vareta de fixação ela vai sair fora ela não precisa eu vou ter que cortar ela porque a altura da asa eu estou pretendendo colocar nessa altura se ficar mais alto vai ter problema de ficar flambando e se eu baixar eu não vou ter espaço para colocar a mão aqui porque aqui tem um tem uma tampa se vocês veem tem vídeo foto aí vocês veem que é onde vai ter o acesso a bateria o ESC receptor muitas coisas tá então é isso meu brother quem quiser dar uma opinião aí brother dá uma ideia porque realmente hoje eu estou com a cabeça voando brother eu estou sem ideia nenhuma para resolver esse problema aqui como que eu faço a ponta da asa a única solução mais viável realmente é deixar a asa aqui na no mesmo tamanho mas como eu falei aumentar um pouco o caso aqui ela vai ficar maior justamente por causa desse diedro mas já dá para ter uma ideia mais ou menos como será o aero depois de pronto né brother o biplano de que vigarista muita gente falou assim mas cadê o Mutli cara eu não projetei no começo eu ia fazer para colocar o dique vigarista e o Mutli dentro do do cockpit mas para ter um espaço ali cara ia precisar aumentar o aero o aero teria que ficar um pouco maior fazer um boneco menor cara para colocar os dois ia ficar meio desproporcional ao tamanho do aero apesar de que o dique vigarista eu já estou achando que ele poderia ser um pouco maior mas eu pensei em fazer ele maior no começo mas eu pensei o problema do arrasto brother um boneco maior naquela proporção ficaria bem visível destacando legal ele poderia formar algum tipo de arrasto ali brother tá porque já tem aqui os cabeçotes do radial já tem aqui o escapamento que vai formar muito arrasto então por esse motivo aí eu deixei o dique vigarista naquele tamanho lá tá bom meu brother eu vou continuar trabalhando agora tem que solucionar esse problema aqui das pontas da asa modelar a borda a borda ainda está na madeira balsa só grudei aqui tem que terminar de fazer a configuração do desenho ali da asa da borda de fuga miolo depois chapear na balsa ainda tem que trabalhar aqui como eu vou fazer a fixação eu já tenho a ideia mas ainda tem que trabalhar bastante aqui como vai ser feita a fixação aqui da asa superior é isso aí meu brother se você tiver uma ideia como eu devo solucionar o problema dessa asa aqui dá uma ideia aí deixa o seu comentário aí beleza um abraço klochardi fui meu brother